O Haluca pra mim é homem, ele tem jeitos de homem, né? E a gente não sabe, então eu falei, se você for... E ele se apresenta como... E ele se apresenta como homem. O Haluca, né? Sim, é o Haluca. E assim, eu falei, cara, e se ele for realmente homem, você ainda mantém o interesse? É. E o Gia falou, sim, eu mantenho o interesse, eu não me importo dele ser homem. Nem se ele fosse biologicamente homem, entendeu? Ele falava isso pra mim sempre. E assim, tipo, até onde eu entendi, inclusive tem vídeos, se eu não me engano, do próprio Haluca falando sobre isso, que ele seria uma pessoa andrógina. Ou seja, até onde eu sei, andrógenia seria, tipo, expressão de gênero, se eu entendi bem. Ou seja, o Haluca, ele é andrógeno com o pronome ele dele, tá ligado? Só que no vídeo dessa mulher que ele tá citando, aparentemente o Haluca confirmou pra essa mulher que o Haluca seria um menino trans. Tá. Então, se o Haluca é um menino trans, não faz sentido ele considerar a parte biológica. Porque pra uma pessoa trans, a parte biológica não importa.